Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Eugênia. E eu sou o Cid. E a gente vai fazer hoje um teste cego pra descobrir novos sabores. Provavelmente a gente vai ter que colocar essa bela venda e descobrir aí quais são os pratos. Colocou? Coloquei, você colocou? Como é que eu vou saber? Então vamos lá! Manda! Dá uma flexão, né? Coíbe! Ai, tem alguma coisa se mexendo, gente. Ai, meu Deus! Não tem nada se mexendo. Você comeu? Não, mas eu consegui pegar com o ragi. Pegou? Peguei, eu sou profissional. Eu ia falar, vê se eu peguei. Pode ser... Pode ser polvo. Será que é polvo? Eu não quero saber o que é de verdade. Mas é bem bom. É doce? Ah, não sei, é um gosto, um cheiro de manga. Opa! É indiano, né? É, meio indiano, é. É o que é dessa moça? Pode comer mais? Coca-Cola. É zero. Nossa, gente. Mas nem... Não, é Coca-Zero, mas é diferente da outra Coca-Zero e é parecida com a Coca-Cola. É bem mais parecida com a Coca-Cola. Eu tomo mais a Coca-Cola. Não tomo tanto Coca-Zero e é muito parecida. Então, na verdade, não era teste de comida, era teste de bebida. No fundo, no fundo, eu sabia. No seu coração? É. Isso que vale.